Olá, vamos ao vivo ao Ministério das Cidades, onde acontece a cerimônia de transmissão de cargo de Mário Negromonte para Agnaldo Ribeiro. Acompanhe. A frente do Ministério das Cidades. Sr. Deputado Federal Agnaldo Ribeiro, que neste ato será o novo Ministro de Estado das Cidades. As autoridades da mesa se fazem acompanhar. Convidamos o senador, presidente do PP, Francisco Dornelis. Deputado Arthur Lira, líder do PP na Câmara. Sr. Carlos Marum, presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Sr. Munir Chauich, presidente da Associação Brasileira de Coabes. Sr. Silvio Magalhães Barros II, prefeito municipal de Maringá e presidente da Federação Nacional dos Consórcios Intermunicipais. Na oportunidade, o Sr. Silvio Magalhães representa os demais prefeitos municipais. Sra. Bartíria Perpétuo, representando o Conselho das Cidades. O senador, por gentileza, as autoridades podem se assentar. Ouviremos as palavras do Sr. Mário Negromonte. Boa noite a todos. É com satisfação que... É uma palavra difícil, satisfação, o sujeito está deixando o carro dizer que é que satisfação, mas é com sinceridade. Sim, satisfação porque o partido não perde o posto. Quem está assumindo é um companheiro amigo de partido e isso é muito importante para o governo, a presidenta Dilma, de manter o partido progressista na base aliada. Então, esse é o motivo da satisfação. Mas eu quero cumprimentar o ministro, companheiro amigo Agnaldo Ribeiro, o senador, presidente do nosso partido, Francisco Dornelis, por meio de quem eu cumprimento os demais senadores aqui presentes. O deputado Arthur Lira, líder do meu partido, partido progressista na Câmara, por meio de quem cumprimenta os demais deputados. Eu quero aproveitar para parabenizar o deputado Arthur Lira, que é recém-eleito líder do nosso partido hoje na Câmara. E dizer a ele que também conta comigo, que eu volto à Câmara para ajudá-lo nessa construção. A companheira doutora Inês Magalhães, secretária nacional da Habitação. O senhor Norman Oliveira, secretário nacional de Programas Urbanos. Sérgio Pano. Léo Degato Escócio, secretário nacional de Saneamento Ambiental. Companheiro, ex-deputado Léo Degar. Luiz Carlos Boeno, secretário nacional de Transporte e Mobilidade. Companheiro Francisco Colombo, diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O senhor Júlio Arcoveia, diretor do Departamento Nacional de Trânsito. O senhor Carlos Martins, presidente do Fórum Nacional de Secretaria de Habitação. Senhoras e senhores do Conselho da Cidade, eu quero cumprimentar a companheira Bartíria. Cuide bem dela, viu, Miri Chagnaldo. Ela representa o Conselho da Cidade e o povo do Conselho da Cidade. Eu não pude dar uma atenção maior, mas tenho certeza que Agnaldo vai suprir essa ausência nossa. Eu botei Roberto para dar cola a vocês. Mas, olha, foi uma experiência fantástica ao lado de vocês. Senhoras e senhores servidores do Ministério da Cidade, senhoras e senhores. Eu queria iniciar primeiro também, quero cumprimentar os familiares aqui do ministro Agnaldo Ribeiro, o seu pai, que foi meu colega aqui, deputado Enivaldo Ribeiro e sua mãe, dona Virginia. Quero cumprimentar os dois em nome de todos, familiares. Eu quero dirigir primeiro uma palavra aos nossos funcionários. Quero dirigir uma palavra aos funcionários do meu gabinete. Hugo, a Cássio, a Vilma, a Fabiana, a Jussara, a Alessandra, Maciê. Cadê o Maciê? Não viu Maciê aí? Companheiro Maciê. O Baldo, o Ferrosa, a Ana Priscila e o Rodrigo. Da Secretaria Executiva, o companheiro amigo Roberto Muniz, foi meu companheiro, nos ajudou muito nessa batalha. A Barreto também, a Marta Morozini, querida amiga e irmã, Marta Morozini, Tereza Cristina. Cadê a Tereza? Tereza está, viu, ministro? Tereza está incumbida de fazer, de reestruturar aí o... Ela fez um trabalho fantástico da reestruturação do ministério. E o quadro do ministério, hoje, deixa muito a desejar, é menor do que o do ministério da pesca. E os programas aqui são bem maiores. Então, tenho certeza que, com o seu prestígio e a gente ajudando, vai reestruturar o ministério da cidade. Deixar ele do tamanho que os programas exigem. Tereza Cristina, Bruno, Otávio, Elza, Edna, Márcia e Jane. Da Secretaria de Saneamento, companheira Leal de Gata, Escócia, Viviane, Simões, a Yuri, a Manoel Renato, a Jônia, a César Scherer. César, lá embaixo, César. Secretaria de Habitação, companheira amiga Inês Magalhães, Maria do Carmo, Mirna, Marta Garski e Júnior. Secretaria de Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Bueno, Luísa Gumbi, de Pazinato, Ricardo Caiado e Fábio. Secretaria de Planejamento Urbano, Norma Oliveira, Pedro Bastos, Alexandre, Marden e Celso. Eu quero manifestar a minha gratidão a esses funcionários, porque sem eles, ministro Agnaldo, essa máquina não anda. Então eu quero agradecer de coração esses funcionários que são quadros qualificados, não só esses que eu citei, mas todos do Ministério da Cidade. Nós somos apenas uma peça dessa engrenagem. Então eu tenho certeza que esse pessoal qualificado vai ali ajudar também a fazer um desempenho excelente no Ministério da Cidade. Eu quero dizer aos senhores que foi uma tarefa muito difícil, e a gente sabe, a presidenta disse hoje, o tamanho do Ministério da Cidade, a importância dos programas do Minha Casa Minha Vida, que ela vai ter a oportunidade agora de entregar a casa de um milhão, de saneamento básico, que a gente está trabalhando para universalizar o saneamento básico do Brasil. Isso demanda de 20 anos, um investimento de 400 bilhões. O presidente Lula iniciou investindo 40 bilhões e agora já está programado no governo a presidenta Dilma mais 40 bilhões. E a gente sabe que precisa de um esforço, o marco regulatório nós aprovamos e o secretário de Transporte, companheiro, o deputado federal Júlio Lopes, foi relator desse belo projeto lá no Congresso Nacional. E é muito importante para a gente levar água, saneamento básico para todas as casas do Brasil. Esse é um grande desafio. E da mobilidade urbana que a presidenta definiu, que era importante investir nas principais cidades, onde estavam concentrados os grandes problemas de transporte urbano no Brasil. Então, sem esse quadro de funcionários, capacitação técnica, nós não poderíamos avançar. E eu sou eternamente grato pela convivência com os senhores, pelo aprendizado que eu tive. E isso enriqueceu, engrandeceu muito o meu currículo. Vai ser muito importante. Então, eu quero dizer aos senhores que minha palavra é de agradecimento nesse sentido. E dizer que saio, mas deixo um companheiro também qualificado, decente e que vai fazer um grande trabalho. Eu quero só comentar algumas coisas que são importantes, principalmente para os funcionários. Eu disse hoje que saía, como entrei, de cabeça erguida, porque não tenho nenhuma mancha na minha vida pública. Tenho seis mandatos, não tenho uma mancha na minha vida pública, não tenho um processo na minha vida. Aqui foram denúncias, tão somente de parte da imprensa, não tem denúncia de CGU, de Ministério Público, de TCU, de Polícia Federal, de Reserva Federal. Nada. Nada, nada. E eu, como deputado federal, se tivesse alguma coisa errada, o próprio Congresso, que já foi líder quatro vezes, o próprio Congresso iria, e os deputados de oposição iriam patrocinar uma CPI para investigar a nossa gestão. E a própria Presidenta da República, que é correta, que não comunga com erro, certamente não ia demitir que tivesse o Ministério fazendo coisa errada. Então, primeiro, é importante dizer. E só citar dois exemplos. É importante dizer para os funcionários da tranquilidade. Todos os modais foram alterados. Inicialmente, ia ser, certamente, patrocinado pelos governos passados. Por exemplo, Cuiabá, o ex-governador colocou BRT, e o atual governador decidiu para o BRT. Todos os modais, mesmo no Rio de Janeiro, foram alterados. Então, ora, se o governo do Estado tem autonomia federativa para dizer o que quer para o seu Estado, ele vai tomar o financiamento e vai bancar. Apenas um parecer de uma técnica, um parecer de uma técnica, moveu a República toda. E eu quero dizer a Luísa Gomelho que ela conta comigo em todos os momentos, porque eu sei que é uma técnica competente e séria. E vai contar comigo lá no Congresso. E ela não cometeu erro nenhum, tenho certeza. Eu instalei uma sindicância, a sindicância recomendou um PAD, o Ministério Público está apurando. Apenas uma troca de parecer que isso, ela tem autonomia para fazer isso. De forma que nem a licitação fora feita. Nem a licitação foi feita lá em Cuiabá. E aí a imprensa disse que eu consegui fraudar o projeto, que vai alterar em 700 milhões, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A licitação não foi feita e quem vai fazer é o governo do Estado do Mato Grosso. O governador decidiu fazer o BRT. Como na Bahia ia ser, decidiu fazer o VLT. Na Bahia ia ser, BRT vai ser metrô. O governador preferiu fazer o metrô, dar um transporte de qualidade para o povo da Bahia. E por aí foi. E como é que seria o processo? Os governadores vinham, conversavam com a presidenta, com a ministra Miriam Belchior, com a Caixa Econômica e com a gente. E com os técnicos do G-Copa ou G-PAC. Tem o G-Copa e o G-PAC. Então, quero dizer, esse foi um dos motivos. Então, eu quero dizer aos senhores que essa passagem aqui dignifica qualquer homem público. Isso engrandeceu muito a minha carreira política. E eu volto para o Congresso e recebi uma missão da presidenta Dilma para ajudá-la no Congresso Nacional, o seu governo, a votação dos projetos, como também reestruturar e organizar e pacificar o partido. Já disse isso ao líder Arthur Lira, recém-eleito. Já disse isso ao ministro Aguinaldo e ao meu presidente Francisco Dornelis, que é um grande presidente, é um homem público da melhor qualidade, engrandece o nosso partido progressista. Então, eu quero dizer, ministro Aguinaldo, que eu saio muito tranquilo, que eu sei que a V. Exª vai sentar na cadeira e vai dar continuidade a esses projetos do governo da presidenta Dilma, que eu sou muito grato a ela. Todos os gestos que ela fez comigo, de cordialidade, gentileza, sempre com muito respeito, admiração. Hoje ela fez outros gestos comigo, eu sou muito grato a ela. Ela sabe que eu fui um dos primeiros do meu partido a defendê-la, a defender a sua candidatura. E ela me disse recentemente que, não esquece, quando ela estava na pesquisa, só tinha traço, eu estava lá na Bahia para recebê-la juntamente com o governador Jacques Wagner. Então, ela disse que não esquecia e que era eternamente grata por esse gesto. Então, é uma parceria do nosso partido progressista com o governo federal. Tenho certeza que o ministro Aguinaldo Ribeiro vai dar conta do recado, porque é uma pessoa qualificada, foi secretário de Estado, foi deputado estadual, nesse primeiro mandato, nessa sua vivência e passa também a experiência do seu pai, Enivaldo Ribeiro. Tenho certeza, Aguinaldo, que você vai dar um show frente a esse ministério e vai contar comigo para ajudá-lo, se for necessário, me procurar para a gente fazer um trabalho único, unir o partido, não tem essa coisa de dois lados. O Arthur me dizia isso, conta comigo. De forma que eu fico agradecido, muito agradecido, o pessoal do Conselho da Cidade, todos os companheiros, e dizer que podem contar comigo lá no Congresso Nacional, e aos companheiros aqui, os funcionários da casa também, foi uma parceria muito importante, e que vocês podem ficar certos que o Aguinaldo Ribeiro certamente vai ser melhor do que eu. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Francisco Dornelles, presidente do Partido Progressista. Meu caro presidente, ministro Aguinaldo, as minhas primeiras palavras são dirigidas à sua família, na pessoa da dona Virginia e do meu querido amigo Enivaldo Ribeiro, com quem eu tive vários mandatos na Câmara dos Deputados. Eu quero cumprimentar a todos, aos senadores aqui presentes, meu querido amigo Ciro Nogueira, Benedito Pelira, Cássio Cunha Lima, a todos os meus companheiros deputados, na pessoa do Arthur Lira, esse jovem deputado, que hoje foi eleito por unanimidade líder do Partido Progressista na Câmara. Quero fazer a saudação a todos os membros da mesa. Meu caro Mário, foi uma honra muito grande para o partido ter você no Ministério das Cidades. Durante o período que aqui esteve, você se portou com a maior dignidade, com a maior altivez, com a maior elegância, demonstrando sempre muita competência, demonstrando sempre muita gana, honrando as tradições do seu Estado e do Partido Progressista. Eu estou certo que o partido, honrado com o seu trabalho, e vê você engrandecido, saindo maior que entrou, por toda a sua postura e dignidade, como se portou em todos os momentos difíceis que passou nesse Ministério. A você, Mário, o meu apreço e os meus cumprimentos como presidente do partido. Eu quero o Aguinaldo. Onde está, Danivaldo? Quem herda não furta, não é? Filho de Anivaldo, Aguinaldo tem todas as suas qualidades, todos os seus traços de liderança. Ele aqui não chegou ao Ministério, porque, por sorte, chegou por conquista. Ele conquistou o Ministério pelo trabalho que ele realizou na liderança do partido, pelo trabalho que ele conseguiu, pela confiança que ele conseguiu da equipe da presidenta Dilma, da própria presidenta, de modo que foi uma sequência natural. Ele chegou ao Ministério por uma escolha direta da presidenta. E estou certo que vai fazer um trabalho da maior importância, vai dignificar também o partido, como o Mário fez, e terá o apoio nosso no Partido Unido, que deseja seu sucesso, que deseja que você tenha todas as... atinja todas as metas de administrativas e de gestão que você mencionou no Palácio do Planalto. Para você, muito sucesso, e muito sucesso mesmo, e o apoio integral do Partido Progressista. Muito obrigado. Passamos à leitura do decreto. A presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 1, da Constituição, resolve nomear Agnaldo Veloso Borges Ribeiro para exercer o cargo de Ministro de Estado das Cidades. Vamos conhecer um pouco de sua excelência, o novo Ministro das Cidades. Agnaldo Veloso Borges Ribeiro é natural da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, Administrador... Administrador ...